Durante este fim de semana, acontece o primeiro encontro nacional de teatro do Clube PT. Sexta-feira, às 9 da noite, no Centro Cultural João dos Passos, com o Grupo de Teatro do Clube PT Lisboa, a apresentar a peça Vidas Privadas. Vidas Privadas é inspirado na obra de Noel Cowart, com a encenação de Hugo Sovelas e com os autores Sílvia Serra, Vasco Pinto, Leonor de Almeida, Nicol Carlos e Tiago Eleutério. É uma peça com entrada gratuita que pode ser vista no Centro Cultural João dos Passos na próxima sexta-feira, às 9 da noite. Ainda incluído neste festival, a Oficina do Clube de Teatro PT Madeira apresenta a comédia Rometa e Julieu a partir da obra de Williams Shakespeare na Casa da Cultura de Câmara de Lobos. Uma peça com direção artística de Zé Abreu. A peça pode ser vista às 9 da noite e é também de entrada livre. É inaugurada hoje a exposição Acervo, às 7 da tarde, no Centro Cultural Anjos Teixeira, na Rua João de Deus, no Funchal. Trata-se de uma exposição coletiva com obras de Acácio Carvalho, Alberto Péssimo, Carlos dos Reis, Domingos Lopes, Jaime Azinheira, José Emílio, Júlia Pintão, Luís de Melo, Luísa Gonçalves, Manuela Bronze, Roberto Machado, Rui Anahori, Roberto Cabral e Isabel Cabral. Esta é uma excelente oportunidade para colecionadores e investidores e amantes da arte poderem admirar as obras em exposição. Exposição Acervo, inauguração hoje às 7 da tarde, no Centro Cultural Anjos Teixeira, na Rua João de Deus, no Mordoso, no Funchal. Acervo, inauguração hoje às 7 da tarde, no Centro Cultural Anjos Teixeira, na Rua João de Deus, no Funchal.